Aqui de volta na última mensagem da série Sou, queremos agradecer a sua presença, a presença de todos que estão aqui também, vieram participar conosco e essa série ela é determinante para ajudar você a se identificar quem você é em Jesus Cristo, eu sou e essa é a quinta mensagem, a primeira mensagem nós vimos falando sobre sou chamado, segunda mensagem, eu sou abençoado, a terceira, eu sou chamado, abençoado, sou amado e a quarta para a última mensagem nós vimos falando sobre eu sou transformado e hoje então a gente vai ouvir falando sobre eu serei o que eu sou, ou seja, quem é você, quem é você. Quando eu estava no ensino médio, como adolescente, eu imaginava que eu ia ser alguém da área de exatas, era isso que eu imaginava que eu ia ser, porque eu gostava muito de matemática, eu gostava de fazer, resolver questões de química, de física e aí eu pensava que eu me formava. se eu me encontrasse, eu de 12 e 17 anos se encontrasse comigo hoje, talvez ele ia achar muito estranho, mas para que aconteceu? Porque eu imaginava que você ia ser na área de exatas e no entanto, hoje na área de humanas, hoje eu estou de empresa e naquela época eu lembro que quase que eu ia ser reprovado no terceiro ano, por causa de um médico, porque eu não fico preocupado com essa disciplina. E aí, eu não fico frustrado, mas eu bem sei que no período da adolescência nós nos sentimos muito frustrados e com medo do futuro. o que será que vai acontecer? Alguns medos acontecem na adolescência. Será que eu vou ter uma profissão? Será que eu vou ser pai? Será que eu vou ser mãe? Será que eu vou me casar? Onde é que eu vou morar? Como é que será meu futuro? Então, isso gera muita ansiedade, gera preocupação, gera uma insegurança. O que eu vou ser? O meu futuro, o que é que eu espero? O que é que coisas vão acontecer comigo? E aí, nessa insegurança, se a gente pudesse saber o que iríamos ser no futuro, talvez a gente não sofresse por antecipação e não sofresse muito. Mas por não saber o futuro e por não ter certeza disso, muitas vezes nós sofremos em demasias. E em algumas situações a gente leva a um grande extremo de alta ansiedade, alta insegurança. E por conta disso é que não sabemos o futuro, a gente estuda muito e gasta muito tempo. E em algumas situações a gente extrapola do nosso limite e isso leva a um grande desgaste físico ou a mesmo também mental pela nossa insegurança. se for não saber o que vamos ser no futuro, ou o medo do futuro nos faz ser isso. E o que seria isso? Bem, uma coisa é certa, nós não temos a resposta. Nós não temos a resposta que nós vamos ser em relação à profissão, em relação a onde vamos morar, ou se nosso futuro, nós teremos uma vida muito próspera, com muitos recursos financeiros ou de poucos recursos financeiros, não temos a resposta. Deus é fiel. Você vai dar certo. Muitas coisas vão acontecer, muitos imprevistos, muitas situações vão acontecer. Mas é sério, que se ele começou com você, se ele começou com você, vai dar certo, sim, porque é fiel àquele que chama e fiel àquele que opõe. Aí, nós, nessa série, nós estamos vendo a história de Abraham e Isaac, que é uma figura completa de transformação de uma pessoa. O começo dela, sempre amado, sempre abençoado, sempre amado, sempre transformado, e isso também é a nossa história, transformar a nossa pessoa. у человека. Um povo port Calvin não tem certeza de quem ele é, ele não tem certeza de que Deus vai levarского a verdadeia. Ele fez assim como a sigla deprofits. Ele não tem certeza de que, ele não tem certeza de que ele era tomado com ele. Ele não tem certeza de que a história que ele ia na esquerda. Ele tem certeza de que ele era throwado com ele. Porque o pai fala que amava Isaac, Isaú, e a mãe amava Jacó. Ou seja, ele não se sentia amado pelo pai. Então, por muitas incertezas, ele foi fazendo muitas coisas, tomando certas situações. Por exemplo, ele precisou enganar o irmão para pegar a bênção dele. Ele precisou enganar o pai dele para receber a bênção. Foi passar por momentos de solidão profunda, porque ele teve que fugir de casa pela situação turbulenta que causou. O irmão queria matá-lo por ele ter apontado como irmão. Então, ele teve que fugir e, noite, solitária, vida zero. Isso, solitária. Tinha medo de morrer. Uma situação que o irmão vinha, que morreu, mesmo que agora o irmão vai se ligar contra ele. Por conta disso, também, desse muito esforço de querer o jeito dele. A Bíblia fala que Deus amou Jacó antes mesmo dele nascer. Se Jacó tivesse certeza e essa segurança de que Deus o amava e que Deus já o havia abençoado, certamente, ele não ia usar esses artifícios e esses meios que complicaram a vida dele, porque ele ia estar seguro sabendo que Deus estava no comando da vida dele. Quando a gente não tem certeza que Deus está cuidando de nós, nós podemos saber que é essa situação de Jacó, de criar as artimanhas e a meio para querer atingir o que nós queremos. Mais ou menos assim, se você tem uma personalidade forte, então você quer que todo mundo haja do seu jeito e faça do seu jeito. Então você vai insistir até que as coisas aconteçam do seu jeito. Por que você acha que o seu jeito é o melhor jeito e por que você não confia de que Deus está cuidando e cuidando das pessoas também. As pessoas não precisam ser do jeito que você é. Você não precisa ficar implicando o tempo todo para as pessoas agirem e fazerem as coisas do seu jeito. porque Deus está no comando de Deus e as maneiras dele de fazer. Jacó, por não ter essa segurança, ele estava sempre... O preço que ele pagou foi muito alto. Pessoas controladoras, e se nós formos pessoas controladoras, a gente vai pagar um preço muito alto. Porque a gente vai querer que tudo esteja acontecendo conforme nós planejamos e conforme nós queremos e esperamos. Então nós queremos que as pessoas dêem um passo para cá. Se a pessoa não der, a gente vai insistir com ela até que ela venha para cá. E aí isso vai desgastar o seu relacionamento com as pessoas. Então se você é uma pessoa controladora, que na verdade é uma insegurança do que pode acontecer, você fica controlando o tempo todo a situação e as pessoas. Saiba que você vai pagar um preço muito alto. Talvez de noite sem conseguir dormir, talvez de noite tomando remédio, porque você não sossega e não aprende a descansar e confiar no cuidado de Deus. Talvez você vá ter noites de... O seu travesseiro parece ser uma pedra, porque você não sossega, você fica querendo controlar todas as coisas. Embora nós não saibamos o que de bem ou mal destinado a nós, embora a gente não tenha certeza das coisas que vão acontecer no futuro, mas é certo que existe um Deus que está nesse lugar e a gente precisa perceber isso. perceber que Ele está cuidando de nós e que Ele fez um chamamento para nós, que Ele nos chamou, nos abençoou, nos transformou e está nos transformando. E que nós, se nós percebermos que nós já somos abençoados por Deus, a vida será mais feliz. Porque a gente vai perceber que Deus já está cuidando de nós, já está nos abençoando. Embora a gente não saiba muita coisa que vai nos acontecer no futuro, mas a gente tem um caminho certo. Nós nos tornaremos como Deus é. Nós seremos o que nós somos hoje. Quem nós somos hoje? Filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus e você vai se tornar naquilo que Deus lhe chamou para ser. Você é filho de Deus e você será o que você é hoje. Eu tenho três versículos que eu gostaria de ler para vocês. Um vai estar em Romanos 8, outro em 2 Coríntios e outro em 1 João, que vai falar que Deus criou você e Deus nos chamou e Deus nos destinou a sermos a imagem do seu filho. Você, o seu destino. Embora eu não consiga assegurar muita coisa para você, embora você não consiga assegurar muita coisa para a sua história. Mas é certo que o seu destino é se tornar a imagem do filho de Deus. Você vai ser a imagem do filho de Deus. Deus já tinha predestinado isso. Como Deus antes de Jacó nascer, Deus já tinha destinado para ele a bênção sobre ele. Ele não percebeu e fez muitas outras coisas que complicaram a vida dele. Eu quero que você perceba que você já tem um destino com Deus. A sua história é essa, é a imagem de Deus. E em Romanos 8, 29 fala assim, que no passado, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Deus nos predestinou a sermos conformes, a termos a forma de Jesus. Deus está fazendo de você hoje. Jesus Júnior. Ele está transformando você. Isso no passado, ele criou esse destino para você. E hoje, fala em 2 Coríntios 3, 18, e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ou seja, hoje, você está sendo transformado. Você está sendo transformado na imagem do Filho dEle. Toda vez que você olha para Jesus, toda vez que você contempla a pessoa do Senhor, toda vez que você se derrama dentro do Senhor, toda vez que você canta louvores ao Senhor, todas as vezes que você lê a palavra com realidade, você está sendo transformado na imagem do Filho dEle. Essa transformação está acontecendo em você, e você está sendo o que você realmente é. Você é Filho de Deus. E 1 João 3, 12, fala assim, Amados, agora nós somos filhos de Deus. Agora nós somos o quê? Filhos de Deus. Agora você é o quê? Filho de Deus. E aí fala que, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. você está destinado a ser. Sabendo que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Ou seja, o seu destino é ser semelhante a Ele. Você será o que você é hoje. hoje, hoje você é filho de Deus e você vai ser o que Ele diz que você é. Filho dEle, você vai crescer, você vai amadurecer e você vai se tornar semelhante a Ele. Isso é certo, isso é maravilhoso, embora você não tenha noção das muitas coisas que vão acontecer com você na sua vida, mas tem essa segurança, você vai se tornar como Ele é. você vai ser como Ele é. Isso é a nossa garantia. E isso muda se você ser na figura da largata, se ela lembrar constantemente quem ela realmente é e o que ela será, isso vai mudar a história dela. porque aquela largata em vez de ficar lamentando pela experiência ainda que ela convive consigo mesma, mas ela sabe e ela tem uma esperança em quem ela vai se tornar. Porque dentro dela ela sabe quem ela é. Ela é uma borboleta com um corpo ainda de lagarto. Isso faz diferença. Nós somos filhos de Deus ainda com um corpo frágil. Com este corpo que nós temos. Com o corpo humano. Mas um dia até o nosso corpo será glorificado e seremos o que nós realmente somos. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Porque assim como Ele é, nós o seremos. Mas hoje nós somos a imagem e semelhança de Deus. E isso cria em nós uma esperança. cria em nós um conforto e eu posso confiar no processo. Eu posso confiar que Deus está me transformando. Embora, embora eu ainda veja o meu corpo de lagarto, veja minhas atitudes de lagarto, mas dentro de mim existe uma vida que está pulsando e que essa vida vai prevalecer. Porque é a vida poderosa, eterna de Deus que entrou dentro de mim. e eu vou me tornar o que Ele diz que eu sou. Então, quando você perceber isso, quão abençoado você é, certamente sua vida será mais feliz. Você será mais feliz. Você terá uma vida feliz e abençoada. então que você tenha essa garantia que você saiba quem você é e insista nisso. Mesmo que você se veja pode tudo de lagarto. Você é filho de Deus e ainda não se revelou que você vai ser. Mas aquele que começou a boa obra, aquele que chamou e lhe vai com o você é filho de Deus e será o que você é. Amém. Agora é um momento muito especial recebendo as mesas e nós temos o nosso papo legal. Quem está nos assistindo querendo dizer para você que você vai achar esse material no site chamado igrejaaberta.com.br lá você vai achar todo o material e papo legal desde as artes como o roteiro e a sinopse também dá mensagem. Lembrando também que essa série de mensagens ela tem um playlist no Dizer. É só para pesquisar lá sou papo legal. Um grande abraço. Obrigado por ficar conosco. Jesus é nosso Senhor e ele é teu Senhor também. Amém.